...dias a ponderar e a assegurar-me para não falar deste tema. Mas eu tenho de falar porque fazer-me igual confusão se fosse sobre alguém que eu não conheço. E eu gostava de falar dos abutres. Os abutres que de repente nos últimos dias apareceram para contar segredos que sabiam sobre o Pedro Lima e a sua família. Abutres que dizem que, ah, eu sei de alguém que falou com a mulher que não sei... E pá, se vocês sabem, calam-se. Se vocês realmente foram amigos do Pedro Lima, sabem perfeitamente de tipo pessoa é que era. Porque nós falamos de um dos seres mais iluminados e mais especiais que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Falamos de uma pessoa que deixou um exemplo enorme do que é saber estar com os amigos. Do que é ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. De alguém que tinha uma aura especial e por isso mesmo ele contagiou tanta gente. E por isso mesmo criou esta onda de gente à volta dele. Que genuinamente gostavam dele. Sem nenhum interesse, todos nós éramos amigos. E eu tenho muita pena mesmo não ter sido amigo dele a vida toda. E fico feliz por aqueles que ao longo da sua vida sempre foram amigos do Pedro, desde a infância. Apesar de nós sermos os dois de Angola, nem geograficamente isso seria possível. Mas fico extremamente feliz pelos poucos anos que pude saborear a amizade com o Pedro. E fico extremamente feliz de ele ter-me incluído no círculo de amigos fechados dele. E digo-vos uma coisa, pá. Vamos saber louvar isso e vamos acima de tudo saber louvar o que é ser uma boa pessoa. Porque se nós formos metade daquilo que o Pedro Lima era, já estamos a ser uns gajos do Carácias. Porque nós estamos a falar de um ser humano. Porque nós estamos a falar de um ser humano.